Água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e modão de mió Pode acostumar com nóis, água é dó Água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e modão de mió Pode acostumar com nóis Tá acostumando aí, filhos? Álcool, não pode faltar Gente, querendo embriagar e rasgar Esses alto-falante, um sistema que é direto da fonte Nós temos plantação de churrasco, que é peixe, nós pesca no lago